A história que... É até meia-noite, pastor, hoje, que você falou? É isso. Quem vai ficar com medo até meia-noite aqui, amém? Olha, pastor. Irmão, todo mundo conhece a história de Befim Bocet, amém? Me ajuda aí. Amém? Todo mundo conhece a história de Befim Bocet e Lodebar. O homem que foi neto de Saul, que vinha de uma linhagem real. Só que eu preciso voltar um pouquinho, pastor. Pra que a gente venha entender algo aqui. Befim Bocet, embora aleijado, que você esquece a história, embora num lugar esquecido, só que Befim Bocet, ele tinha uma promessa sobre a vida dele. É que foi essa promessa. E eu não vim pregar pra quem não tem promessa, não. Não, não, não. Eu vim pregar pra uma igreja que tem promessa, que ainda me esteja passando por momentos difíceis, mas não permitiu que a chapa da promessa se apagasse dentro dela. Eu vim pregar pra uma igreja viva hoje. Uma igreja que não vai entregar os pontos pro Tiago, sabe por quê? Porque acredita no Deus de livramento. Aleluia! Aquele que habita no esconderijo da Altíssima Sombra do Impotente, descansará direito no Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Esse salmo certamente vai dar Aleluia! E dar confiança pro Altíssimo. Mas o Guilherme me deixou à vontade, então eu pude sair. Eu não vou fugir do tema, eu vou fugir do texto, que é Salmo 91, mas eu vou falar de um livramento na Bíblia que o Senhor quer dar pra nós nessa noite também. porque eu vim aqui hoje. Até hoje eu poderia estar em Lodetá. Glória a Deus! Aleluia! Mas o rei lembrou de alguém aqui. Glória a Deus! O rei lembrou de alguém aqui, meu filho. Eu não sei quem é o segundo. O primeiro eu já também posso. Eu não sei, já tem a segunda aqui. Glória a Deus! Meu Deus! O povo vivia debaixo do governo de Deus. Qual era o dono? Teocracia. Deus governava o povo, pastor. Falava pro Samuel, Samuel passava-se pro povo. Samuel vai ficar velho? Não dá mais pra que ele virou, pastor. Mas Samuel tem história. Samuel é um dos maiores homens, como eu vejo na Bíblia. Sacerdote, profeta. Foi o governo de Deus através da humanidade. Só que Samuel agora está velho, pastor Domingos. E ele vai levantar seus filhos juízes. Só que os filhos de Samuel não seguiam o passo dos seus pais. Aleluia! Pastor Domingos vai levantar uma panela ali dos anciãos. Aqui não tem isso não. Só não é meu irmão. Já tem medo, Samuel. E vai começar a se levantar pra falar de Samuel. É? Olha, Samuel está velho. O que tem de gente, Guilherme, que chegou ontem, não respeita a sua história, não sabe quem você é, não sabe o que você passou pra chegar a Deus no mundo de Deus. E ainda tem a ousadinha pra levantar pra falar mal de você. Mas escuta aqui, o Senhor está jogando essa panela por terra hoje. É a primeira palavra que eu quero levantar, mas só pra quem tem bomba jogar pra cima e pegar. O Senhor está jogando essa panela por terra hoje. Vamos ter que começar a respeitar a tua história hoje. Aleluia! Ô, Glória! Deus primeiro! Miriam e Arão se levantaram pra falar mal de Moisés. Deus versceu na arraial e falou assim, Miriam e Arão, Moisés, vem pra fora da arraial. Miriam e Arão, Deus não falou através de nós também? Sim. Aleluia! Deus falou assim, Miriam e Arão, Moisés, vem pra fora da terra. Aleluia! Miriam e Arão, eu falo com o Moisés e o Moisés fala pra vocês. Mas com o Moisés eu falo face a face. Aleluia! Quem vocês acham que são pra falar mal do ungido do Senhor? Meu Deus! Aleluia! Se tem alguém aqui que gosta de falar, eu vou te dar um conselho para hoje. E se tem alguém sofrer da perseguição, eu vou te dar um balão da coisa. Vai ficar nervoso, pastor. Não fala de quem Deus levantou, não. Não fala de quem é o salvação da vida. não está velho, não. Cuidado com a letra! Meu Deus! Aleluia! Se você não está agora, eu vou achar que é você. Aleluia! Aleluia! Essa mulher está velha. Aleluia! Não, chega. Espírito Santo. Vamos pedir um pouquinho do humano. Espírito Santo. Todo mundo tem um rei. Amém? E o povo vai escolher essa luz e constrói essa história. Um rei levantado por um monte de homens. Ou perigo. O perigo é pessoas que se levantam. Não porque Deus levantou. Mas que é o homem que está levantando. O homem tem um monte aí hoje em dia. Saúl começou a governar bem. Iniciou-se na família real em Jerusalém. Agora tinha um trono. Mas o governo não vinha do trono de cima. Agora quem está mandando é o trono da terra. Saúl começou a governar. os irmãos conhecem a história. Saúl desvirou-se no caminho. Outro trazia uma sobrinha para ele. E uma das coisas que eu gosto de falar, pastor, que Saúl fez que desagradou a Deus foi quando o senhor falou que ele falou que os amarequitos vão lá e vão matar o rei, a vaga, vocês vão entrar na cidade, vão destruir tudo. Amém? Vamos lá. Deus mandou Saúl entrar e destruir tudo. Por quê? Porque aquele povo tinha feito mal para o povo de Deus. E Deus não se esquece de quem faz mal para o teu povo. Deus não deixa barato quem faz mal para mim e para você. Saúl vai, ele entra, a ordem era matar tudo, criança, livre, com pobre, gado, rei, tudo. só que a Bíblia vai falar que Saúl olhou para aquelas ouvidas, aquelas vacas gordinhas e falou assim, aí está um churrasco. Ô, Glória! Vamos matar as que estão magrinhas, mas que eu já jovem. mas as que são boas aos meus olhos eu vou manter vivo. E o rei H que era para ser morto, ele poupou a vida. Samuel chegou para conversar com Saúl. Estava tudo escondidinho, pastor Dom. Estava tudo plano perfeito. Ele pegou, escondeu, pastor Amando. E estava escondido. Só que quando Samuel chegou, a vaca fugiu. As ovelhas fizeram barulho, pastor. Não adianta esconder para o pastor Dom. Amém? Não adianta esconder para o pastor Dom. Mas uma hora o barulho aparece. E Deus manda perguntar hoje, até quando vamos manter vivo aquilo que ele mandou a gente matar há muito tempo na nossa vida? Vou permitir para você estar falando mais gostoso. Até quando vamos melhorar? Esse relacionamento que Deus mandou você matar, você vai continuar mantendo ele vivo? Até quando vai continuar mantendo essa amizade que o Senhor falou para você matar? Há muito tempo e você continua mantendo essa amizade viva? a ordem de Deus hoje é mata hoje mata hoje e entre outros Os delitos de Saúl Missionária Amanda Saúl tinha um filho Que o seu nome era Jônatas Só para saber se vocês estão comigo Qual é o nome do filho de Saúl? Qual é? Esse mesmo, pastor? Aleluia Era amigo De Davi Ô glória Quem foi, Davi? Aleluia Davi foi aquele que Recebeu a promessa, pastor, no páscoo Aleluia Ô glória Foi levantado no pásco Ô Espírito Santo Enquanto Deus rejeitava a Saúl no trono Ô aleluia Ô Deus Espírito Santo Deus levantando alguém no páscoo e recusando quem estava em cima do trono na cadeira sentada Ô aleluia Deus já tem rejeitado muitas pessoas Que já tem cadeira preparada para alguém aqui dentro É só para quem veio com o futuro hoje Deus já tem rejeitado pessoas que estão lutando no lugar Que é seu Ô aleluia Meu Deus Porra da vida Ser ungido Despertou A raiva ou o ódio E saúma Sabe por quê? Olha assim Crente que não tem Tem o pé de raiva de quem tem Meu Deus Meu Deus Tem gente que não suporta te ver pregar Tem gente que não suporta Ver você sensata aqui A vontade dele é que você estivesse Na porta de um bar Na prostituição, na boca de frio E a inveja dele É quando Deus tá te usando e ele fica assim Mas tá passando pela palma Mas tá belando Tá lá no campo, mas é ungido Aleluia A raiva de quem não tem, pastor É ver quem tem Dando lugar pra Deus Aleluia E quem não tem, pastor Quando vê quem tem É a primeira atitude dele Eu preciso matar Meu Deus Eu preciso parar ele Aleluia Eu preciso deixar aquela igreja Aquela jovem não pode continuar roubando assim Porque não é na louca Meu Deus do céu Eu não sei se é o céu que desce Ou a igreja que sobe Mas como eu não posso fazer isso Porque eu não tenho o chamado que ela tem Então tem que parar ela Mas o sangue de Jesus tem pra quê? O Senhor me peça aqui pra parar O que é meu? O diabo não tira O que é meu? O que é meu? O que é meu? O que é meu? Glória, glória Glória, glória Aleluia Eu tô vendo pessoas chorando Meu Deus Não é porque eu vou buscar nada Quem sou eu? Nada Podemos Se do céu não chorar Sabe por que existem pessoas que choram? Que são quebrantadas? Porque a Bíblia fala isso Essa palavra Ela vai na divisão da alma e do espírito Aleluia O que eles querem dizer? É que não tem essa doença que dizem que a depressão não tem cura Que é a tal da doença da alma Então A Bíblia está falando assim Eu tenho o poder de lá Na divisão da alma E ela fala mais Ela vai, sabe é onde? Nas juntas e pedulas Aonde que é isso? É onde o câncer está alojado E o médico fala assim Agora não tem mais jeito A palavra não está falando Eu posso ir lá É por isso que quando essa palavra está sendo ministrada Não é o pregador É o poder É o efeito Que ela pode causar na tua vida Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus É por isso que eu não ouvi no línguas estranhas E as pessoas chorando É por isso que existe criança dando lugar pra Deus aqui hoje É tudo pelo poder dela Meu Deus Aleluia Jesus Pois é linda Eu não sei como ainda tem crente que consegue ficar com horas por hoje na reunião dela Aleluia 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 Dá mais frio do que uma geladeira Aleluia Herveiro do trono Tava preservando A vida de David Que se você parar pra olhar Disputar o mesmo trono que ele É isso aí Só que Jônatas entendia Que se ele assumisse o trono Oh Aleluia Ele era o irmão de homem E ele entendeu Que quem deu o lugar do trono pra David foi Deus Oh Vai entender isso aqui meu filho Não se preocupe quando começar a falar de você não O teu lugar Quem reservou Eu vou abaixar o trono Mas não vou adicionar agora Não se preocupe com o homem não A cadeira de reservado pra você foi ele Foi ele Foi ele General Aleluia E Saúl amava Emboscada Pra matar da vida E Jônatas E ela era Espírito Santo De Deus Aleluia Saúl o que? Baixinho Porque Jônatas Não é esse tipo de abrigo que a gente tem na lua Aleluia Que só vai na sua casa Quando o corpo acordou no churrasco Aleluia E só vai na sua cara E se você tiver com dinheiro no pão E só vai pra você Se você tiver alguma coisa no pão É verdade Hoje o dia que a gente vive Irmão Amigo se conta na mão E ainda sobra cedo Verdade Mas Davi Eu tenho inveja de Davi Porque Davi tinha um Jônatas na vida dele E o Senhor tá te falando Nossa Você não precisa de muito Você precisa de um Jônatas na vida dele Aleluia Para com esse negócio de achar que você não tá construindo todo mundo até o abrigo não O que você precisa sabe de quê? É de um Jônatas fiel Aleluia Aleluia E eu vou resumir quando somente entrar na dançada Eita A vontade Davi Deveu a oportunidade Para matar Saúl Saúl procurava matar Davi Davi nunca procurou matar Saúl Porém Saúl já teve alguma essência na tênis também para ser bom Mas Davi Não é esse tipo de crente Que espera uma oportunidade para matar o irmão não Se não derrona eu vou achar que é você Meu nome de Deus Você é esse tipo de crente Que no primeiro partido que você deseja Logo no Facebook Espalha tudo Já sai fazendo provoca Graças a Deus Que Davi não era desse tipo de crente não Ele falou assim ó Ai de mim Encostar o ungido do Senhor Ah se a gente tivesse os dois Davi Cada congregação Hoje O irmão caiu hoje A gente não quer nem saber se é verdade A gente vai lá e termina de afundar É diferente Mas Davi falou assim não Ai de mim se eu tocando quem Deus levantou Aleluia Então Saúl passou Era o rei Depois de Saúl Quem assumiria o trono Teria que ser Jóna E Jóna Teve um filho Cujo nome Era Benficoacete Baixinho Pastor novo Saúl era o rei Saúl morrendo Jóna 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 tá morrendo Benficoacete Você lembra que eu falei Que Benficoacete Ele tinha uma promessa Sobre a vida dele Aleluia A gente fala de Benficoacete Mas Benficoacete É a direção do palácio Até a certidade Douglas Ele nasceu no palácio Ele tinha uma promessa Sobre a vida dele O irmão E o que diz amém 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 Filho de Saúl Era Benficoacete Que era neto de Saúl Observe que tem uma hierarquia Mas no real Só que aproximadamente Missionário Guilherme Seis anos de idade A babá de Benficoacete Tem um descuido Ela teve uma responsabilidade De cuidar De alguém valioso Era o futuro rei Que tava na mão dela Só que ela Descuidou E caiu O menino Da mão dela Olha pra cá Cuidado Com o que Deus Confiou na tua mão Pra você carregar Cuidado Pra não deixar cair Coisas importantes O Senhor me faz saber Que Deus entregou Coisas grandes Na vida de pessoas Aqui, pastor Mas por descuido Aleluia Alguém já entendeu Por descuido Algumas pessoas Deixaram algumas coisas Caírem Meu Deus O Senhor colocou Pessoas importantes Na tua vida Só que por descuido O Senhor Você deixou escapar Entre os seus dedos O que vai acontecendo Baixinho O menino Que agora Aproximadamente Com seis anos Vai no cadejado Dos seus dois pés Aqui acaba-se Um sonho Por causa de alguém Mas o sonho Daquele menino Foi interrompido A promessa De ser rei Pra ele Te acabar Porque quem é Que vai Respeitar Um rei aleijado Dê-la um jeitinho De pastor Só que ele Tinha uma promessa Pastor Jorge Aleluia Falaram assim Nós não podemos Deixar ele aqui Porque ele vai Envergonhar O nome da família Não podemos Deixar ele aqui Que ele vai Envergonhar O nome da igreja Não podemos Pastor Douglas Permitir que ele Congregue conosco Porque ele vai Manchar o nome Da igreja Amigos de Cristo Vamos dar um jeito De tirar ele Daquilo Vamos dar um jeito De acabar Com o sonho dele Por quê? Porque não pode Manchar o nome Real Baixinho Vocês não entendem Eu quero chegar Para a família Pastor Douglas Seria uma Vergonha total O que era Rosana Para ser honra Seria vergonha E tem pessoas Que entraram aqui Pastor Douglas Assim A família Diz que não vai Chegar a lugar Nenhum A família Já rejeitou E falou Esse aí não tem jeito A gente tem que Arrumar um jeito De subir com ela Porque vai manchar O nome da família Eu vim pregar Palvelhas negras Aqui hoje Eu só entendi isso Quando eu cheguei aqui Eu não vim pregar Para quem sabe Falar bonito Para quem tem dinheiro Para quem tem casa Boa não Eu vim pregar Para pessoas Que estão esquecidas Eu vim pregar Para pessoas Que a sociedade Falou que não Tem mais gente Que foi rejeitada Lá atrás Mas tem ainda Existe uma promessa Viva na tua vida Espírito Santo Quem fizer Com ele Pastor Jorge Segura Pastor Jorge Para mim Porque Se a igreja Não pegar isso aqui Pelo amor de Deus Tá bom A última Aleluia Jesus Lodebar Era a terra do que? Esquecimento Por que? Porque ela só tinha aleijado Gente pobre Tem um detalhe Que quem não é visto É lembrado E ninguém ia visitar Pobre E aleijado Eficiente de física Por isso o nome É a terra do esquecimento Deixava essas pessoas lá E nunca mais voltavam Nunca mais voltavam Lodebar No lugar de desovar Pessoas inúteis Só que você pode ser Múltiplo pra tua mãe Aleluia Pro teu pai Talvez pra tua linda Pro teu pastor Mas existe um rodeiro Que não foi você Que escolheu ele Foi ele Que escolheu você E eu não sei Qual foi o motivo Mas é a pessoa ruim Que você é E que eu sou Ele achou graça Na sua vida Aleluia Aleluia Eu tô ouvindo língua estranha Porque nunca foi mérito nosso Foi ele que escolheu Vocês vão falar Você não fui eu Que escolheu ele Mas foi ele Que escolheu A nós Mas todo A terra era do esquecimento A terra era o lugar Que ninguém queria ir Aleluia Você vai Até o final Dessa versante Que tá acabando Você vai depositar O teu lodebar As tuas augustas O teu sofrimento Hoje aqui Sobre seu pai Você só vai sair daqui Por aquelas portas Depois que o senhor Entrar nesse lodebar Que você vive hoje Eu não sei qual é O seu lodebar Hoje aqui Mas o senhor Conhece o teu coração E ele tá falando Volte o teu pensamento Pra ele Até o final Dessa mensagem Que você vai entender O que tem o meu patrinho Você vai ver Era o lugar Pastor Douglas Que ninguém queria ir Era o lugar De vergonha Pastor Antônio Só que o senhor Me trouxe aqui Pra te falar Que nem toda situação Que você passa Difícil É pra te matar Três pessoas Glória Eu vou melhorar Pastor Douglas Lodebar Pra algumas pessoas Que estavam lá Que não tinham promessa Era o lugar Pra morte Era o lugar Pra só esperar a morte De uma vergonha eterna O lugar O senhor Era pra quem não tinha Expectativa de vida Só que eu já falei Só que eu já falei Que eu não vim pregar Pra derrotada aqui hoje Eu não vim pregar Pra quem está Sem expectativa de vida Não Pastor Douglas O que foi Lodebar Pra ver 5 ou 7 Hoje é noite de que? De que? Livramento Meu Deus Pastor Jorge entendeu Para algumas pessoas Não levar Era vergonha eterna Mas pra ver Fim Segura Aleluia Saúl e Jotas Morreram Pastor Davi assumiu o trono Se ele Fim O acerto Continuasse em Jerusalém Ele ia morrer também Então Deus Às vezes Vai te levar Em lugares Que você não quer ir Pra te levar Da morte Tem pobre Muita gente Pra pôr Com barulho Pastor Ei meu filho Nessa situação Que você está bebendo De vergonha É o Senhor falando Eu te tirei Hoje Pra te livrar Da morte Amanhã Vou pegar Pra você Não é O fio Comércio Amor 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 Filha De Deus Aleluia Amor 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 Levou Ele E o levar Pra quê? Pra ele entender Que aquele que habita Nos condensos do altíssimo A sombra do impotente Descansa E eu mesmo Dizendo Direito O Senhor É o meu Deus O meu refúgio É minha fortaleza E eu estou vendo Pessoas falando Menino estranho dele Eu confiarei Porque ele me livrará Do laço do passarinho Da peste feliciosa Não temerei Espanto noturno Nem peste Que voa de dia E nem Moura fantástica A minha luz Nunca irá ao meu lado Dez mil Mas eu não vou ser atingido Por quê? Porque Deus me tirou De Jerusalém Pra chameiras Foi pra me dar livro Avento Deus pegou a Elisa E falou assim Sai daí agora E vai pro rimeiro De Quelite Lá tem um rio Pra você Aleluia O Senhor ainda apareceu A capa e profetizou O Senhor falou Agora se você profetizou Se esconde Porque eles vão querer Te matar Mas eu sou Deus Vem pra ver E como que eu vou viver Vai viver no rimeiro E como que eu vou comer Já mandei os corpos Que te sustentem ali Aleluia Tem momento Que você vai ficar Isolado em você Mas Deus tá falando Não é pra você Se desesperar Não é o final da linha Não meu filho Eu tô te tirando Porque se você continuar Sem Jerusalém Hoje você não paria Que eu ouviu essa palavra O contrato Já teria te matado A prostituição Já teria te matado A cachaca Já teria te matado Eu te libero Não foi pra você Morrer aqui Aleluia Mas Deus me levou Pra lá levar Pra te privar da morte Vai missionar Não é ruim Mas pra quem tem promessa Mas pra quem tem promessa É livramento O lugar ruim Pra quem não tem promessa Eu vim aqui pregar Pra quem tem promessa Então o lugar de tesouro Que você tá hoje É Deus te livrando O lugar de vergonha Que jogaram o menino Pra morrer E falasse Eu não quero nem saber Qual é o final dele Só que quando Davi Vai buscar o menino Lá na frente Eu falei que ele saiu Com seis E agora ele tá Aproximadamente Com 25 a 30 anos Então o lugar Que jogaram pra matar O menino tá crescendo? Meu Deus General É o filho do céu Meu Deus Será que precisa gritar Pra você entender isso aqui Pelo amor de Deus Te jogaram em situações Falando assim Agora eu quero ver ela levantar E virar as costas Só que a vida Tá falando que o menino Tá em Lodebar Mas tá crescendo Tá em Lodebar Mas tá se alimentando Tá em Lodebar Mas tá ficando forte Tá em Lodebar Mas Lodebar Não tá impedindo O crescimento Né Ninguém tá entendendo Nós jogamos em Lodebar Mas você tá aqui Crescendo Nós jogamos pra matar Mas você tá crescendo O diabo não entende Por quê Te jogou pra matar Mas você tá aqui crescendo Tá crescendo E vai crescer mais a vida E vai crescendo Aleluia E vai crescer mais a vida Aleluia Mas você tá aí Que dá Mas você tá aí Tão eu quero uma resposta sobre esse emprego que eu vou largar eu não aguento mais esse casamento o senhor está falando cresça dentro dessa situação se eu te botei foi pra te livrar e segundo, foi pra você entender que você precisa crescer em lugares difíceis os grandes guerreiros se fazem na batalha mesmo você não topa chegar até aqui agora você quer parar e já está falando assim eu te trouxe e falo o debate pra você crescer então cresça aonde eu te coloquei meu Deus aleluia